Muita atividade que o Yohan do YouTube tá passando em viagem Mas o menor até hoje trafica, ele se arrisca pela dissência Que nó não leva nada da vida, foda-se a mídia, tu come a gang Quero saber porque tu ri pra mim, mas na pior fase tu não compareceu Minha alma pura de considerar que não merecia um pingo de amor meu Hoje eu só quero essa puta no flat, sei que ela quer me dar O que nó vive não se repete, então vamo aproveitar Só me valorar, tá sempre meque, tropa vai avançar Ficante 157, viciado em ganhar Pega o lucro que eu fico, essa droga, essa cédula toda é dinheiro do creme Vence muito antes da atitude que a vida passa, tudo vira um fio Calma, minha nova chega a tua hora, Deus escreveu tudo que na terra existe Tenho minha fé que nunca vai falhar e a melhoria vem no dia seguinte Disfarça, assa de um beijo, só quer fumar do meu vejo Se olhar no mente também, sua bunda merece um gram Primeiro quero você, depois se entopecer Garota joga que eu jogo nota, não se apaixona que eu nunca mais vou voltar Tô com meus cria do lado, vários mandados observando Tá perseguindo meu espaço e com a minha sombra acompanhando Só fala mal da minha vida, vai se foder, nem tô me importando Só quero ela sentando, só quero ela me mandando Disfarça, assa de um beijo, só quer fumar do meu vejo Se olhar no mente também, sua bunda merece um gram Primeiro quero você, depois se entopecer Garota joga que eu jogo nota, não se apaixona que eu nunca mais vou voltar Hoje eu só quero essa puta no flat, sei que ela quer me dar O que não é vive e não se repete, então vamo aproveitar Se abrir meu maroto é sempre mec, tropa vai avançar Ficante 157, viciado e ganhava Não ireiistanme e ganhava